Where's my money? Na verdade a gente não tava conectado E aí os monstros mataram o Megão O nosso namorado Ele era namorado pra Tiff, nosso não Ué, você queria pegar só porque Só porque o Megão te deu uma bomba agora? Uma cruz de fogo Uma cruz de fogo que é homenagear o Megão Certo que atual da porra você vai renascer Não, na verdade Não é uma cruz que a gente tinha que fazer, né mano? Espera aí Você vai fazer uma piroca de fogo Olha como é trouxa Saudades Piroca do Megão Pronto Megão, essa é por você Eu não tenho resto pra fazer As bolas, mas aí tá representado já Essa é só a parte importante, mas vambora E pessoal no vídeo Hoje a gente vai construir uma plantação Jovens, pois é A gente já preparou mais ou menos aqui o terreno, o André que tá visualizando André, você tá vendo flechada onde, filho? Tem, tem um Pera aí que eu vou tirar um x1 de flechadas Vai lá Você tá com flecha aí? Ah não, eu esqueci dessa pequena parte Então deixamos para a próxima oportunidade aí Isso, muito obrigado Vocês viram que ele pulou na frente da minha flecha, a intenção não foi essa Apesar de ficar uma ótima Deixa eu testar, mas tá funcionando essa flecha aqui Ó, tá funcionando Nossa, como engraçadão, cara Meu Deus, olha Ah, Patipinho Tudo bem, eu tenho proteção para projetas Chora! Bom, vamos construir então aqui a nossa plantação Já estou capazinha Ih, André, só define a área aí Porque eu não consigo visualizar ainda Eu não tenho essa visão de urbanista que você tem Não, de urbanista não, como é que fala? De... Idiota De otário que você tem Então, aí tem que ficar uma fileira sempre de água, né? Ao redor assim Sim Tá Sempre tem que ter água no meio E tem que fazer aquela... Aquela parada lá para aterrar a areia Como é que é? Para aterrar a terra Aquela parada para fazer o aterramento lá Eu esqueci o nome, não é? Ará a terra Ará a terra? É Deixa eu fazê-la Ah, tá, para tirar a grama de cima, né? Ficar só o dirt É isso? Isso Entendi Não sabia que dava para plantar na grama, não Tá, beleza Ah, aqui... Eita porra, acabou já Parece que é uma plantação não muito grande É... Ligo as pontas ou não precisa? Não A gente economiza água, pelo menos Beleza, então A gente tem que fazer um spawn infinito de água Ah, se bem que tem água aqui do lado, nem precisa Ah, então tem um... tem um... tem um... Tem um lençol frear de água ao lado Vou pegar um botão de água aqui Ai, caralho, eu fiz uma cachoeira, puta que pariu Fiz cagada, André Imagina que você fez cagada Imagina, que surpresa Não, o Potif não fez cagada, não Calma, cara, não precisa de tudo isso, não, cara Calma, 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 calma Eu sou desesperado, desculpa Calma, cara, a gente faz assim, ó Tira a aguinha E vem aqui, ó Aí, o bagulho tá pronto, mano Nossa Eu sou muito colocador de água, você não tá ligado Olha como eu vou no parkour da água aqui, ó Nossa, que colocação de água Deixa eu colocar mais água nessa porra aí A gente tá fazendo aquela fontinha infinita mesmo de água Com quatro slots de água, né É, na verdade não precisa, tem água aqui do lado, mano Foda-se, tem uma mina infinita aqui Aí, já tá bom É só colocar uma no meio aí já dá certo Que a água tem que ficar correndo Então demorou Beleza Que sementes que temos? Eu não sei Fazer uma inchada É, a gente fez coisa pra caralho e tem tipo três sementes só É, não, e tem umas canas lá também, muito obrigada Bom, depois a gente procura mais Só que cana, cana, eu não sei se é assim ainda Mas cana antes eu lavo pra plantar na areia Ah, esse pai, hein, velho Tem trigo aqui, trigo dá pra plantar, não? Não, trigo é a colheita Caralho, mano, sumiu as suas sementes Não, eu peguei tudo já Ei, caralho, tem três sementes mesmo? Que bosta Que plantação cocô É, mano, fazendo um bagulho mó imenso pra plantar três bagulho Aí, ó Agora vamos lá Vamos começar plantando a broba Vamos plantar uma broba aqui, uma broba aqui, uma broba aqui Demorou Pô, para de pisar no bagulho aí que você tá cagando tudo, mano Pode pisar não Desculpa, cara, perdão, cara Você me desculpa? Pô, tem que ficar tipo mamãe enquanto tá limpando a casa Não, filho, não pisa não que a mamãe tá limpando Pra não espalhar a sujeira É Agora aqui vamos plantar melancia Caralho, tinha semente É tipo farm simulator isso aqui Não, tinha bastante semente, porra Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis de um lado e alguns do outro E um do outro Eu vou tentar plantar a cana aqui, né Não dá Nem dá pra plantar aqui E se colocar areia nesses blocos aí? Ah, tá Não, peraí, eu acho que não dá pra plantar no bagulho aterrado Tem que ser Ficar pulando aqui pra ele desaterrar Aqui ó, põe uma aqui, uma aqui Ué, carai Ué, carai Sai, mano Porra não Ficou bonita de cima aqui Caralho, André, parece muito que a gente sabe o que tá fazendo Parece muito que a gente manja do jogo É, parece muito, você não tá ligado Ficou legal, mano, ficou bonitinho Faltou uma cerquinha, né? Uma foda-se É, isso a gente faz depois Pelo menos vamos ter alimento agora Vamos morrer de fome, mas Apesar que a gente tá com baula cheia de comida, né? Eu tô fazendo um sensacionalismo só aqui, rapaz Ah, tá Deixa o pessoal ficar com pena da gente Deixa eu ver o que mais temos por aqui nessa região Mano, a gente precisa procurar outra dungeon, né, pessoal? Bom, galera, se você não viu no canal do Drizzy E acho que também aqui no meu canal teve um pedaço A gente explorou bastante aquele castelo ali E ele tem muitos andares ainda pra serem explorados Mas a gente tá com um pouquinho de preguicinha de enfrentar tudo de novo André, acho que vamos fazer uma speedrun só lá? Tentar chegar no andar mais baixo Então faz uma corrida só Então vamos Vai assim mesmo, não perde os itens, vamos correndo assim mesmo Bora, vai Não, só se alimenta Só pra ele ficar recuperando vida sozinho É não, já tô comendo um peixinho aqui Então bora, vai Run, 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 run Eu estou fidado Não sei se você conseguiu pegar os bagulhos no baú lá que faltou Então, tem muito baú, mano O pessoal falou nos comentários aí que a gente deixou um metal importante Aparentemente chama Iridium E a gente depois vai passar tudo de novo pegando essa porcaria desses baús aí Porque a gente realmente não sabia que ele era importante no Industrial Craft Caralho, tá muito escuro Eu não trouxe tocha Ai, caralho Eu não trouxe Trouxe as tochas da... Eita, tem uma bruxa aí Tem uma bruxa aí Tem uma bruxa Ai, ai, ai Mata, 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 mata Bruxa tem que matar, velho Cara Nossa, eu tô poison Sei lá E tem muito metal aqui, sério Cadê a minha picareta? Deixa eu já pegar Tá chegando um zumbi aí em algum lugar, mano Tá, eles vão cair de cima Ó, aqui do lado tem mais um... Uma cavernosa, cabulosa Demorou Vamos pegar o máximo de metal que a gente conseguir Vai morrer? Eu acho que não Porque eu acho que esse poison não mata Eu vou chegar bem perto de morrer É, sete segundos, cinco Acho que o veneno não mata, não Eu fico com o meio coração, mas não morro Filha da puta, mano É, eu fico com o meio coração e não morro Ai, cacete Estou com o meio coração, mano Opa, aqui tem uma cave louca, hein Pra gente descer E ele tem lava Sim, foi aqui no meu vídeo lá Eu tava bem na beiradinha, assim Um bicho veio e me deu tapa Eu caí lá embaixo Se fudeu Eu trouxe água, puta Eu não trouxe água, como sou burro, velho Eu trouxe Ué, faz uma cachoeira então daqui de cima Mas quer descer e não quer entrar na dungeon? É que a gente não vai ter nada Ah, ali não é dungeon, né? Aqui é do próprio Minecraft Verdade, então vamos, vai Ah, apesar que eu tô com um pé no copo aqui Deixa eu matar esse morceguinho Morcego, eu troco alguma coisa? Não Não, né? Não Quer dizer, eu pelo menos até agora... Tem que ter mais alguns ferros aqui Tô pegando os ferrinhos bolados É bom, pega ferrinho Nossa, eu quebrei Aquele chãozinho escroto com picareta, caralho Ai, ai Bom Calma aí Onde você foi? Eu dei só a volta aqui, já tô voltando já Pera aí Eita bom, eu te perdi Ah não, aqui também não é mais dungeon Aqui também é cenário do miner Ah, então volta Vambora Tem que voltar Tem que subir E ficar mais na região ali do... É Entrando nas partes escuras ainda Que não tão iluminado Tá Nada Nada Seu auge deu uma cortada cabulhosa A gente não... Ah, o balco Isso Vou jogar essa picareta fora aqui que já tá fudidona Eita, tá cheio de mob É, tá de você, tá de você Caralho Caralho, eu tô com muita pouca vida, mano Valeu Eu vou comer um pão Eita porra, Creeper, Creeper, Creeper Tranquilo Boa Usei Caraca, seu auge tá cortando bastante, mano Peguei papel sem querer Ó Bom, vamo descer, mano Seu auge tá cortando muito Tá bugando tua voz É, eu sou também Acho que o UTS vai cair Vamo lá pro do mage Já muda antes que... Que... Cague Então, pessoal, pera aí A gente já volta A gente vai trocar o TS aqui Porque tá caindo E daqui a pouco estamos aí Bom, pessoal Voltamos aqui Trocamos de TS Enquanto isso, recupera um pouco de vida Ih, caralho Trouxe pouca comida, André Ó, o nome do bagulho é... Minério de... Iridio Ah, tá Eu peguei um agora há pouco Iridio Peguei, beleza Eu tô sem vida Você tem vida aí? Comida, no caso? Comida, comida Tem uma cenoura Então... Deixa eu pegar Aqui, ó Bom, bora descer, vai Nada... Vai, vamo descer, vamo descer É vazio Descer por onde? Sei lá, a gente Acho alguma brecha por aí Cara, aqui aquilo ali é diamante? Não, né? Não Eu nem sei que porra é aquela Chumbo É chumbo, é chumbo Hum... Aqui era a cozinha? Que stress Onde você tá? Tô aqui do seu lado Ué, você sumiu, caralho Aqui, aqui, ó Peraí, deixa eu subir aqui e pegar esse cogumelos Tem alguma coisa aqui em cima Ah! Dei a volta Que otário Ai, foi mal Ai, ai Deu uma picaretada na cabeça Eu lembro onde a gente tava ontem Aquela parte lá que a gente ficou preso ontem No último capítulo lá Caraca Cadê? Onde você tá? Tô indo aí, tô indo aí Ali é dentro, João Bom, vamos... Vamos meio que voltar E descer de novo Acho que a gente veio muito pro canto Todo lado que a gente olha é... É... É caverna É, que é o lugar que a gente tava ontem que... Ontem não, caralho Do último... Do último gravação Que fodeu tudo Olha, ali tem... Tem esmeralda só que dá pra quebrar com picareta de diamante, eu acho Ó, aqui ó, corta a caminha aqui Ó, tem um spawn de aranha aqui, ó Eita porra, nossa, nossa Fudeu, 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 fudeu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Puta que par... Eu caí numa trap Eu caí numa trap Ah... Trap do que? Nossa, é um abismo Fui pra lá na puta que pariu lá embaixo Caraca, velho Mas tinha água ou alguma coisa assim? Eu não tô te vendo Tinha, aham Cara... Nossa, eu caí num lugar cheio de... De coisa, mano Caralho, velho Onde é que você tá, mano? Caralho, não tem como eu te explicar agora Sabe o último lugar que a gente tava junto? Hã? Que era aquela sala? Sei, sei Volta pra lá Gente, eu já me perdi já Não sei onde é que era a sala Ah, tá, achei, achei Daí vai... Agora sai dela E entra numa brechinha que vai ter na... Na esquerda A primeira brechinha que vai ter na tua esquerda Vai ver umas aranhas, o bagulho Caraca, cara, que loucura Não, eu já me perdi completamente, ó Bom, vai aí Eu vou descer também Eu vou dar um jeito de descer essa porra aqui Opa, achei um spawn ali de aranha Mas tá travado Zambizão travado ali também É, eu vou tentar dar um jeito de descer, mano Nossa, mano Você foi pra que nível? Que altura que você tá? Calma aí, calma aí que tá cheio de bicho aqui Porradão com um bagulho de diamante Eu vou morrer Caralho! Vou morrer, mano Ih, já fiquei bugado, fiquei bêbado Que merda, hein, mano Nossa, mano É um nether dentro Caralho, eu achei um nether aqui dentro Ah, achei o lugar das aranhas aqui Achei, achei É tipo um abismo o bagulho Ah, consegui Tem uma água embaixo Achei você, achei Cheguei Me ajuda, me ajuda Tô com um coração e tá cheio de zumbi atrás de mim Peguei um zumbi na lava aqui Tinha um só Nossa, tô com um coraçãozinho Ó, tem ouro ali Chegou um maranhe, chegou um maranhe Tô morrendo Ai, meio coração Meio coração Meio coração Meio coração Sai, sai, sai da frente Sai da frente, mano Caralho, velho Agora eu fiquei louco Eu também, tô muito loucão Olha o nether aqui, mano Que porra é essa? Você tem comida aí? Não tenho mais nada Eu tenho, vem cá Não, eu tô com o bagulho cheio Só não tenho comida pra comer Mas meu bagulho tá cheio Ah, tá Ai, caralho, tô plantando esse cogumelo aqui Caralho, mano Esse bagulho me deixa muito tonto, velho Que agonia Eu também odeio esse negócio, sério Caralho, que loucura isso aqui, velho Esses blocos Isso aqui é... Você nunca foi pro nether? Já, já Não, a loucura é esse bloco aqui Caralho, mas não tá pra morro Porra, minha vida não tá recuperando, mano Ih, eu tô com o coração também É porque tem que tá com tudo de carne cheio É, não, então, mas tá Só que tá demorando pra caralho Nossa, André, fudeu uma horda A gente tem que entrar lá e destruir essa porra Ou tampar a entrada Pior que eu tô bêbado, que ódio Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Cheguei, cheguei, Patifa Atrás Tampando aqui a saída Ah, você fechou? Eu ia fazer uma paredinha ali pra gente esconder até recuperar a vida Ai... Só que eu não fechei tudo não Preciso fechar mais Boa Beleza Caralho, eu fiquei bêbado de novo, mano Que porra Pior que eu não tô com o máximo de comida Fudeu, eu não vou conseguir recuperar a vida É, beleza Eu não tenho nada pra comer Eu tenho comida de zumbi aqui, ó Tô É, não, de zumbi eu tenho também Já quebrou um galho já, mano Opa, mais uma cela, mais comida de zumbi, metal Caralho, e essa porra que travou nos 4 segundos e não some? Ô, viado, tem pão aqui no baú, véi Semente de arco, né? Eu jogo fora Joga você Joga você Joga você Opa, voltei ao normal Vou começar a pegar esses minérios que tão vacilando por aqui Caraca, mano, que tenso Eita 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 Porra Eita Eita Porra Eita Tinha um buraco aberto aqui Ai, cacete Ó o cara tropeou armadura de ouro, mano Por que você fez isso aqui, cara? Hã? Por que você fez aquela água ali? Pra eles não conseguirem vir pra cá E pra pegar esses ferrinhos Pera aí, ó Fica com o bloco pronto aí, eu vou tentar entrar nesse buraco aqui, ó Pera aí, eu ainda tô bêbado Ai, ai, puta, fodeu André, cuidado, zumbi Apareceu em algum lugar que eu não sei aonde Nossa, você me deu 3 hits muito forte, mano Mano, bugou, velho, o jogo pra mim, mano Por que você tá pra sempre bêbado? Porque eu tô pra sempre com nausea Tá lá 4 segundos, mas não conta os 4 segundos Cara, tem que ter que comer alguma coisa, ver se não melhora Já comi Ai, que merda, de onde veio esse zumbi, mano? Diamante Aí, passou, passou Achei diamante, porra Nossa, achei diamante pra caralho, André Nossa, eu tô loucassimo, tô pegando diamante pra caralho aqui Vai, pega aí que eu tô invadindo o bagulho do Nether aqui Nossa, que delícia, velho, caralho Puta, eu tô ouvindo muito barulho de zumbis, sério Algum deles vai me achar daqui a pouco Boa, garoto Beleza Vou colocar uma tocha aqui, porque ficou muito escuro Caralho, 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 contra o zumbi Aonde tá, hein, você? Então eu entrei dando aquele bagulho lá Eu peguei uma caralhada de zumbi de frente, mano E eles tão saindo só de uma porta Eu tô farmando aqui um monte de zumbi Eles não conseguem tocar em mim Boa Um milhão de zumbi Ai, chegou a aranha Minha espada vai acabar Vou pegar uma força aqui, vai Cuidado pra não bater em mim Tá Puta, também, também Agora chegou muito, né? Agora não vai dar, não Não dá sim, vamos lá É só fechar Tem um spawn ali dentro A gente tem que entrar ali e destruir Tem um buraco aqui, ó Olha o buraco aqui, ó Que eles tão caindo Conseguiu? Peraí, peraí, peraí Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tive que recuar, mas eu vou morrer Eu tô quase morrendo Ah, você caiu no buraco dos bichos Esse buraco dos bichos Ah, que merda Fudeu, fudeu, fudeu Ih, eu consigo sair Ela tá de noite Ufa Bom, pessoal Então, depois dessa Mais essa etapa da aventura aqui Eu vou terminando mais esse episódio Eu queria agradecer pelas dicas que vocês dão E não esqueçam de deixar mais dicas aí É bem possível que no próximo episódio Aqui no meu canal, pelo menos Eu não sei, agora no canal do André Ainda acho que não Já vai ter mais um participante miteiro novo aqui E ele manja muito do bagulho Então, esperem por novidades empolgantes Né, André? Bem loucas Galera, muito obrigado Leite Galera, muito obrigado Por ter deixado esse vídeo até aqui Um abraço do Fatih E até o Leite E valeu